Fala rapaziada do meu canal, tudo bom com vocês, comentando mais um vídeo só aqui no canal E aí rapaziada, como é que cês tão? Cês tão de boa? Começando mais um motovlogzinho aqui E hoje foi chuva, hein? Olha aí, tá tudo molhado A pista tá molhada Espero que já esteja seca lá pra frente, hein rapaziada A pista tá molhada não rola não Chamando um freio, a bicha é em verde rapa Vou logo pegando uma vezinha aqui porque O processo tá lento aqui, hein? Vamos porra Rapaziada, você que não é inscrito, você vai se inscrevendo no canal Você que já é inscrito, ativa as notificações pra não perder nada E é isso aí, rapaziada Deixe aquele comentáriozão aí De incentivo Falou? É, nóis Mais uma tardezinha de motovlog, né rapaziada? Tô com alguns videozinhos já de tarde Tá bem top de filmar Então é isso aí, rapaziada Pra você que tem uma opção de vídeo aí O que é que eu faço falando sobre algo Só deixar aí nos comentários Valeu, rapaziada Vamos aqui pra mais um diazinho De luta É pra frente que anda Tá certo? Aí já tá começando sozinho a aparecer já Então já tá de boa Gosto mais de tempo de sal arado, rapaziada Ou por quê? Que eu entro de moto, né? Eu vou ficar na chuva, né? De ficar perigoso, ficar chato Pessoal, modo que fica Desatento, ou sei lá Tá todo mundo meio Meio estranho De qualquer jeito, né rapaziada? É isso aí Hoje estamos no modo silencioso Andar só no modo turma e ver Cansa, rapaziada Aí dá pra mudar Então Fique mais no silenciozinho e tal No mar de boasque Conversando com vocês Sem mais delongas Com poucas e muitas delongas Que nós vamos indo embora aqui Com desboacinha hoje Estamos apressados não hoje Sinal fechou Eu nunca pego um sinal aberto Não sei se você já percebeu Toda vez Sinal fecha ou tá fechado Eu nunca pego um sinal aberto Fazer o quê, né? É isso aí, rapaziada Sinalzinho daqui Pessoal, isso aqui E aquele outro lá demora demais Tomara que quando a gente for lá No outro ele esteja aberto Porque se a gente passa de minutos É esperando Chato isso Que o fluxo é intenso Então é Aí abriu Abriu, vambora Abriu, simbora O climazinho tá de boa Não tá muito quente hoje Todo dia esqueço De trazer uma blusinha com manga Ou uma camiseta Pra mim não me queimar Mas eu me esqueço Hoje deu bom Hoje deu bom Hoje o sol não tá quente Mas tá tranquilão Estou avante Suavante Ó, o trafegozinho de trânsito Hoje tá de boinha Tá bem maneiradozinho O trafegozinho é caro E de moto Tô vendo nenhuma moto Sai de lá ver duas motos Eu acho Só E mascarro hoje na rua Ó Ó Rapaziada Fechada Como que tem algum sinal aberto Tô falando Só sinal fechado Eu cheguei a estar fechado Espero que ele Abra logo Bora sinal Dá uma ajuda aí Pra nós Embora Ó o iFood aí Rapaziada Esses caras são batalha Mano Ó o cara olhando aqui Nós ficamos falando Sozinho com a câmera Vai tá olhando Rapaziada Tem um cantinho de olho Abriu galerinha É isso aí Vamborra O cara tava me olhando De cantinho de olho Ali rapaziada Eu tava falando Ele tava olhando Tem gente que acha estranha Né Eu sinto Um pingo de vergonha De tá falando Não tô nem aí Não tô nem aí Pra quem Pensa ou deixa de pensar O que eu sobre Não tô nem ver Vou falando Eu não quero nem saber Corredorzinho aqui E aí tiozão Vai ou não vai Resolveu ir Eita Tiozão ficou com medo Logo aqui Ele tá de boa Aqui ó Os passos que tem E aí E aí não complicou minha vida na moral não complicou minha vida foi embora e para trás sai fora daqui que tentar foi não vai dar é tchau ali como fechadinho devido ser duas carretas e aqui e agora é bem complicadinho também a galera vem de lá aqui sempre dá isso aqui o pessoal que está nessa faixa da direita que vem para a esquerda pessoal que está na esquerda que vem para a faixa da direita aí já veio a confusão tem que vim devagarinho na maior cautela para não dar ruim vamos embora rapaziada fecha não está nem vendo mano aí o cara tem que estar desenrola falando para sair do andar no corredorzinho pessoal vai conversando então nem aí ó vou fechando até que isso aqui que eu tô fazendo tá certo né rapaziada de andar no meio certo é andar aqui eu não lembro aí depois só não pai o cara comprar uma moto para dar atrás de um carro acho que a vida não tem muito sentido não nessa parte aí eu não sei acho que melhor tudo comprar uma carroça e um boi aí que do jeito que anda o trânsito vai comprar um cavalinho e tal o caminhão indo de ré e aí olha só para para pensar aí vai aqui atrás do carro que olha que eu não ia chegar em casa mano tá tudo aqui ó quando eu tô vendo eu quando eu tô no carro eu tenho a consciência deixa de cara passar de boa rapaziada todo mundo tem moto nem todo mundo anda de moto então a gente não tem essa consciência mas eu pelo menos que a moto tem essa consciência consciência o cuidado de ver quem é que vem quem é que não vem se dá para passar sem lugar mas é bom moto esse moto é rápido a gente vem ó se eu fosse atrás daquele carro lá meu brother eu tava lá e empacado lá ainda aqui não já andei quantos carros já ultrapassei eu falei para contar aí isso é uma parte boa da motinha agora é perigoso né rapaziada quero andar aqui ó a distância que um vai um carro do outro que te mete no meio querendo ou não é perigoso porém porém bem mais rápido prático econômico é tudo de bom né rapaziada eu falo até na linha então com certeza prefiro moto do que está já tá no trânsito então como é que se fala e é isso aí rapaziada você que está assistindo o vídeo até aqui muito obrigado a você que fica assistindo o vídeo até o finalzão deixa o like às vezes deixa aquele comentário muito obrigado a você que apoiai nosso canal valeu rapaziada esse canal se Deus quiser só tem de acrescer postar mais conteúdo de qualidade aqui com a ajuda de vocês com certeza a gente vai embora rapaziada se Deus quiser o sonho ainda é ver esse canalzão aqui grande gigantão espero que um dia isso aconteça né rapaziada a gente trabalha para isso trabalhando em cima do canal tirando um pouco do tempinho para para investir nele né rapaziada não com pensamento só em dinheiro mas fazendo aquilo que a gente gosta que andar de moto estou mostrando aqui para vocês e quem curte moto também está curtindo que eu sei eu sou um cara que comecei a assistir motovlog cedo porque eu sempre tive uma paixão por moto desde moleque então lembro-me muito bem o primeiro motovlog que eu assisti rapaziada foi do Mike 999m que é das antigas sabe quem é hoje em dia ele não faz uma motovlog não rapaziada ele parou tem um tempo mas tem um canal dele lá se você não conhece dá uma olhada lá o cara o cara é um dos pioneiros os primeiros motofilmadores aqui do Brasil e ele mete o louco então se você não viu vai lá o nome é Mike 999m o Fabio da Ronald também pioneiraço no negócio de motovlog então eu sempre assisti a esse cara sempre tive vontade de ter uma motovlog também quem sabe o dia dele realiza esse sonho nosso também de ter um motão eu achei que eu nunca consegui nem ter uma motinha dessa rapaziada que hoje em dia eu tenho graças a Deus está quase quitada acho que eu quitar ela a gente vai se meter em outro se Deus quiser vai ser a 600 cilindrada a tão sonhada e se né se eu for no futuro bem longe quando o futuro próximo está postando tudo para vocês aqui passar aqui a mão aqui na lente rapaziada para limpar porque está chuviscando aqui ó está molhando tudo então provavelmente já vou parar de filmar rapaziada que a câmera está com microfone então se entrar água para a câmera aí ferrou então eu já vou parar de filmar a chuva não parar se a chuva não parar de cair rapaziada se a chuva não parar de cair rapaziada se a chuva não parar de cair rapaziada se a chuva não ficar mais forte eu vou parar o vídeo beleza não está forte mas também está fraca mas é complicado rapaziada quando chove por isso que eu não gosto porque eu falo eu prefiro de ensolarado dá para gravar vídeo de boa quando chove dá até para a gente andar de volta vai embora mas mano não dá para gravar vídeo vai ter que estar passando a mão na lente isso é chato quem é que vai querer ver uma imagem toda borrada é rapaziada eu vou parar o vídeo por aqui muito obrigado você que assistiu até aqui viu rapaziada você que apoia o canal aí deixa seu likeão muito obrigado por você estar aqui é nóis vou meter marcha no canalzinho é nóis valeu rapaziada fui é nóis